Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri E aí 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 A gente tem que analisar o creme de vegetal e carré é muito difícil. É porque eu tenho gosto de gosto de gosto. É porque o chico de carne e o riqueza e o kareira é muito forte. O creme de vegetal e carré é muito difícil. muito difícil do que já era, mas esse é o carré, o carré é que eu estou com muito a cada um carré no meio do carré e o carré no meio é muito importante e o carré no meio é não que o carré é um pouco muito bem e o carré no meio é um pouco Até a próxima! Agora no ranking, vamos lá! Legenda Adriana Zanotto UUCLUB TV,チャンネル登録お願いします